Boa tarde minha galera boa do Brasil Já estamos no Parque Chico Lucena Eu vou dar uma volta no estacionamento para mostrar para vocês Todos os caminhões que estão por aqui Então você que está chegando agora no vídeo, não pula esse vídeo Fica aí que eu vou mostrar para vocês Todos os caminhões que estão por aqui no Parque Chico Lucena Galera, isso aqui é uma corrida máxima para a regional Então eu vou mostrar para vocês aí Passou ali a F4000 do Paulão do Juco Passou o caminhão da Xampa Imabiliária De Manoel de Alente, passou também o caminhão do Damião Mega Ride, né? Damião Ferreira E eu vou mostrar para vocês como é que está o estacionamento nesse exato momento São agora 17 horas e 5 minutos da tarde de sexta-feira Como eu cheguei hoje, né galera? Vou gravar esse vídeo para vocês aqui Para subir para vocês aí Para vocês saberem, conhecer muita gente aqui da região Essa aqui é uma corrida E como é uma corrida de 100 mil Ela dá uma corrida mais para a região, né galera? Aqui no Cariri E a região está em peso mesmo, né? Realmente a região está em peso Tem pouquíssima gente mais distante Mas a região está em peso aqui na vaqueada do seu Chico Lucena Uma corrida bem organizada, uma boiada boa A pista dele muito boa também Então está tudo sob controle Parabenizar seu Chico Lucena pela recepção Que ele passa para a galera que vem prestigiar A grande vaqueada dele, né? Seu Chico Lucena tem uma equipe muito bem preparada Para que tudo saia dentro dos seus conformes Então vou mostrar para vocês como é que está o estacionamento Se você que está chegando no vídeo agora Não pula o vídeo Se inscreve no canal Chama no like Ative o sininho Para você não perder nada do que vai acontecer aqui Nesse vídeo agora da grande vaqueada do seu Chico Lucena Está acontecendo aqui em São João do Cariri Vá Chico Lucena Na vaqueada da fé Então vem com a gente aí agora no vídeo Galera, lançamos aí já, né? A quarta edição do caminhão da vaqueada da sorte Você que não comprou ainda os bilhetes do caminhão da vaqueada da sorte Corra, vá lá, tá? Por apenas 1,69 Você concorre a esse caminhão que está passando na telinha Essa SW4 Mais 50 mil no Pix E para o comprador, galera, tá? O maior comprador Além dele ter mais chance de ganhar Ele também ganha 15 mil reais Meu agromóvel está por aqui Minha tenda furou a lona Mas já chegou a minha tenda nova Graças a Deus Muito obrigado a todos vocês que ficam por trás da telinha O meu estava falando para vocês Quanto mais cota você comprar Mais chance você tem de ganhar E ainda pode ganhar 15 mil no Pix Então é 1,69 Você concorre a um caminhão equipado para rodar o Brasil Com a SW4 Mais 50 mil reais no Pix E a gente continua por aqui, né, pessoal? Mandando um alô Mandando um abraço Agradecendo a cada um de vocês Meu amigo Emmanuel, né? Lá de Parnairinha É tanto meu amigo Emmanuel Um grande abraço para vocês Quero abraçar também Meu amigo Willa Souza Um grande abraço aí O Tiago Rodrigo Galera boa aí O Soares Que fica por trás da telinha Sem perder um conteúdo, né? O Evanderson Ferreira Um grande abraço aí Nós estamos por aqui Prontinho, preparado Fazendo conteúdo para deixar vocês informados de tudo Meu irmão Ronaldo Nicasso Conectado com a gente Alô, Daniel Silva Bom do Brasil Nós vai por aqui Meu amigo aí Lá de Sumer Meu patrão João Ribeiro, né? Conectado com a gente Sem perder um conteúdo Meu amigo Rogarciana Galera boa O David Feijô Um grande abraço para vocês, rapaz O Igor Jefferson Conectado com a gente Pessoal, o estacionamento aqui Está super lotado É... A corrida do seu Chico Luceno Ela não tem tanto espaço de estacionamento Então a galera Como aqui é uma corrida regional É o espaço suficiente para os caminhões, né? Porque não tem tantos caminhões grandes Aqueles caminhões grandes Que ocupam muito espaço Não tem Muitos É mais a corrida para a região Então dá muito D10, dá muito F4000 Dá uns caminhões menores, né? Então cabe muito Porque eles são mais pequenos Tomam menos espaço Cabe muito, né? Um pertinho do outro Está lotado o estacionamento E muitos caminhões Chegando em caminhão toda hora, tá? Toda hora Chega caminhão aqui, ó Meu amigo Vandinho Um grande abraço Galera boa O Daniel Oliveira Galera boa aí, viu? Vamos perto do conteúdo É isso aí, galera A gente vai por aqui, né? Deixando vocês sabendo de tudo O que está acontecendo Nas grandes vaqueradas do Brasil Quero mandar um grande abraço aí Para Alexandre Xavier, né? Ele é lá de Lagoa Redondo No município de Santo Antônio No meu querido Rio Grande do Norte Vamos estar aí na corrida do Rio Grande do Norte, viu? Alô, Werly Silva, rapaz Bando do Brasil Vamos mostrar para vocês aqui Vou dar um... Pessoal, o estacionamento aqui É dividido em duas partes Tá? Quero aqui mandar um grande abraço aí Para o meu amigo Danilo Claudio, né? E também Parabenizar aí, né? Meu grande amigo aí É... Saluar, Pernambuco Um grande abraço aí, galera Vocês que ficam por trás da telinha A palavra é gratidão Meu amigo Antônio Arquiles Um grande abraço para vocês Meu amigo Grauque Santos Pessoal Gratidão por tudo, tá? A vocês que ajudaram o Ratinho A pagar o conserto do carro aí Muito obrigado mesmo, tá? Deus paga vocês Meu amigo Eduardo Oliveira Um grande abraço aí A palavra é gratidão No oferecimento aí De Performance Rocha Suplemento para o seu carvalo campeão Você quer adquirir A suplementação da Performance Rocha Estamos por aqui no Parque Chico Lucena Estamos em São João do Cariri Vivenciando a grande raquireta do Parque Chico Lucena A raquireta da fé E que imagem linda Desceu a rampa ali, ó O garotinho desceu a rampa Tá por ali, ó Eita, tempo bom que não volta mais Bom mesmo é ser criança Galera, como o estacionamento É dividido em dois Eu já tô aqui do outro lado Do parque, né? Pra mostrar pra vocês O outro estacionamento Seja bem-vindo ao Parque Chico Lucena Vou mostrar pra vocês O outro estacionamento Que já é do outro lado do parque Então vem com a gente aí Vou mostrar tudo pra vocês Os caminhões que já tá por aqui, tá? No oferecimento aí De Casa do Estudante Você que é de Antas, na Bahia Ou mora vizinho a Antas, na Bahia Procurei a casa do estudante Lá você vai encontrar De tudo que você precisa Uticílio, bicicleta Material escolar E tudo mais Então faça uma visita Visita a casa do Estudante Na cidade de Antas, na Bahia Alô, Jaquinha Bom do Brasil Nós estamos por aqui Quero mandar um grande abraço aí, né? Pro galera do Rancho Eloá Especialmente aí Pro Everardo Neto Seu treino tá por aqui, Bom do Brasil Ó Cavalaria tá em ordem Alô, meu patrão Everardo Neto Como que é proprietário do Rancho Eloá Um grande abraço Do Ratinho Locutor Nós estamos por aqui Mostrando pra vocês Tudo que tá acontecendo Na grande raquinhada Do seu Chico Lucena, né? Trazendo mais uma grande raquinhada Do seu Chico Lucena aí Em São João do Cariri Raquinhada boa Bem organizada Boiada show Estacionamento Bom de verdade Água boa Banheiros bons Então parabenizar Pelo seu Chico Lucena Pela grande raquinhada aqui Da raquinhada da fé Em São João do Cariri Galera, você que busca aí Qualidade Pra esse garantido Que tá comprando Procura aí A empresa 3N Tudo em camarões E atum Galera Camarões fresquinho In natura Na hora Você vai encontrar aí Na empresa 3N Na pessoa De meu amigo Norberto Camarões Então Norberto Júnior Então liga pro homem Contato tá na tela Você vai ter preço Qualidade Garantia E vai tá comprando Um produto com qualidade Alô meu patrão Norberto Júnior Camarões E atum fresquinho É 3N Na qualidade Pode confiar E nós continuamos por aqui Mandando aquele alô Mandando aquele abraço Agradecendo a cada um A cada um de vocês Você quer Quer comprar Bonéis Em grosso Quer ser revendedor De bonéis Procura meu amigo Edinaldo dos Bonéis Que ele tá aí Contato na telinha aí A propaganda do homem Na telinha aí Ele vai ter Qualidade pra vocês Garantia Ele vai ter preço Pra vender pra vocês Em atacada Então quer ser um Vendedor de bonéis De vaqueada Procura meu amigo Edinaldo dos Bonéis Que ele tá por aí Pronto e preparado Em Somete e em Caruaru Quero mandar um grande abraço Aí pro meu amigo Ribamar Em Rio das Flores Em Franco Em São Paulo Terra da Garu Um grande abraço Aí bom do Brasil Quero aqui mandar Um grande abraço Pra Tonho do Pastel Lá em Colégio Em Alagoas Galera boa de Alagoas Um grande abraço A todos vocês Galera o sol Já tá quase se pondo Aqui né Quase se pondo já Mas ainda tá chegando Muitos caminhões aqui Esse aqui é o outro Estacionamento Que o senhor Chico fez Estacionamento muito amplo Tratou aí Espalhou mesmo Deixou o estacionamento Bom pra galera Poder ficar à vontade Quero abraçar aí A galera lá de De Palafonso Na Bahia né Galera da Bahia aí Quero mandar um grande abraço Aí pro meu amigo Pedro Lá em Palafonso Voltar por aí Viu Pedrão Galera Vem aí a super grande Raqueada Sou Léo União Semana que vem Acontece aí Parque União Sobrado Mais uma etapa Do campeonato Estrela do Bré São 65 minutos Pra minha ação E vai lá Vai prestigiar Essa grande raqueada Do meu patrão E amigo Doutor Léo União Pessoa que eu admiro Considero Um cara de um caráter intacto Gente boa de verdade Nós vamos por aqui Mandando aquele alô Mandando aquele abraço Agradecendo a cada um de vocês No oferecimento De Companhia dos Arreios Tudo que você precisa Você vai encontrar Na cidade de Cachoeirinha Companhia dos Arreios Fica localizado Na cidade do Coro do Aço Em Pernambuco Você encontra Tudo que você precisa Na Companhia dos Arreios Em Cachoeirinha Em janeiro Vamos estar no Parque Avelói Mais uma etapa Do campeonato Pé-Pé de raquejada Alô Tassi Avelói Bando Brasil Quero aqui mandar Um grande abraço Para Ednaldo Lá de Catolé De Boa Vista Na Paraíba Passei aí Vem Ednaldo hoje Quero abraçar Também a galera Do Pernambuco Lá de Surubim Terra do Boi Carrapeto Renato da Água Mineral Com a gente aí Conectado Quero mandar também Um grande abraço Para a galera De Paraupeba Na pessoa De meu amigo Amarildo Soares Um grande abraço Amarildo Que Deus te dê em dobro Meu grande amigo Quero abraçar O meu xará O meu xará Lá de Calcaia A da Praia do Cumbuca Alô Ivanilso Bando Brasil Nós estamos por aqui Homem de Deus Galera Você que ficou nesse vídeo Até agora Que não é inscrito no canal Se inscreva Nos ajuda Faz esse conteúdo Chegar em mais pessoas Vamos bater os 40k Já já Se Deus quiser Falta pouquinhos Para os inscritos Para a gente atingir Os 40 mil inscritos No canal Então vamos lá E compartilhar com os amigos Ah eu estou assistindo o vídeo Eu não sou inscrito Vai lá Se inscreve Ah eu me inscrevi no canal Do Ratinho Deixa o like Isso aqui é a F4000 Do Gega de Fagundo Está com o Fabiano aí Né Gega de Fagundo Foi um prazer ter ele reconhecido Meu amigo velho Ter conhecido você A gente só se falava por telefone Um grande abraço aí Muito obrigado Pela sua contribuição ao canal A palavra é gratidão A cada um de vocês Que compartilha nossos vídeos Que nos ajuda a ir adiante Terminar a corrida de Chico Lucena A gente pega a estrada aí Com destino a Bahia Vamos rodar mais de 400km Vamos a Palafon Se Deus quiser Vamos a cidade da energia Vamos estar por lá Vivenciando mais uma etapa Do campeonato Vai de Beto Portal E a gente vai estar por lá Botando pegada Fazendo conteúdo Trazendo vocês para dentro Da vaquejada Fazendo com que vocês se sintam Como se estivessem Na grande vaquejada De Palafon Isso é o que eu estou fazendo Aqui para vocês agora Mostrando a realidade Tardidinho Só racipondo já Estamos do outro lado do parque Onde está o segundo estacionamento E é porque vem chegando ali Uma D10 Olha isso Enche meu coração Galera O que tem de D10 aqui É incomparável Vocês viram aí De reboque D10 tem muito Como eu disse a vocês É uma corrida para a região Galera Isso é prazeroso demais O cara chega Oxe Se eu estivesse Uma D10 dessa Para chegar na vaquejada Quando eu corri a boi Meu amigo Era a mesma coisa De chegar no caminhão avaliado De um milhão Que eu não tinha Andava num pauzinho de arara As coisas eram difíceis Mas era prazeroso Terminava a vaquejada Eu não vou mais não No final de semana que vem Se bastava chegar Sexta-feira que recebia o dinheiro Eu já estava comprando As senhas para ir de novo Galera Muito obrigado A cada um de vocês Que são inscritos no canal Quem não é inscrito Se inscreve Chama no like Ativa o sininho Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Com as imagens da D10 Acabou de chegar aí Para vocês Tudo com Deus Nada sem Maria Coloca Deus no início Que Ele cuidará De cada final Da nossa trajetória Fiquem todos com Deus Fiquem com as imagens Da D10 Que nós vamos procurar Um canto para estacionar E até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir Valeu Minha galera boa do Brasil Valeu 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 Valeu